e agora bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal estamos aqui tivemos que largar aqui o jeep não conseguimos ir mais para frente com ele vamos ter que morgulhar aqui para dentro de água vamos só aqui pôr esta armazinha que esta espara bem de água e vamos a ver o que é que nos espera aqui para baixo vamos a ver se não está fácil pelo menos no último episódio deu para recuperar um bocado pontos de vida armadura e armas e munições isto também temos a ajuda enorme daquele jeep que nos ajudou aqui o que é que passou aqui pá ah um peixe até me assistei sem do nada passar no mesmo peito que a os coelhos e mordem falta de outro e acendo sabe que eu consigo mandar para ler um rocket não há nada tudo que eu consigo mandar para ler e aí o que foi o que foi a partir a partir e a partir e aí o que foi e aí o que foi a partir o que foi o que é isso? eu vi um já está será que há mais? se deve desfiar só tem uma granada olha a caraça olha a caraça não é isso? não tem uma garota não tem uma garota Já está? Só isto? Tá? Ele não correu muito mal. O que tens para mim? Nada. Meus unhas. E tu? Meus unhas. Mais unhas. Olha. Que escudo. Não sei. O que é que fizeram naqueles escudos? Prontos. O que é que tu vens? Como é que tu vens? Ok. Bora lá. Como é que eu vou para dentro? Bora. Vamos. Maragulhar. Ah que susto. O que é que eu creio que tinha matado? Sustou. Se alguém sabe como é que eu consigo resolver este problema do som, deixem aí nos comentários. Isto é um bocado irritante. Opa. Pum. Já foste. Estou aqui um bocado desorientado. Vamos lá a ver. E eu tenho que ver. Eu já às vezes olho para o nisto e debaralho-me todo. Eu tenho que ver. Eu já às vezes olho para o nisto e debaralho-me todo. mal o que é que eu tenho. Linda amaste las lenses. Silencio. Neste o cachorro. Esta é a 0,5h участão de lento. É verdade. E aí, vamos lá. Esploma, é isso aí, a terra. o que é? olha aqui do uma parte olha aqui um buraco oh Vou pegar... Vou pegar... Faz conta que morri... ...dia que eu não me engano. E aí... E aí... Wow... Vou pegar... Vá! Vai lá que é para te surtar... Balas Uh Hálaaa! Hálaaa! Estou muito à frente. Foge, pois os gachos são chatos com tudo Foge, animais chatos Ah, sim tá fácil Apenas só tem mais 2 munições dessas Boa Olá Estás no meu lado? Estás a fazer porquê? Vamos trocar aqui Isto não está... Isto está muito... A sério? Olha, está cá isto tudo Aproveito eu estou O que que era assim? Então eu tenho que ir para onde? Onde é que tenho que ir? Onde é que é? 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 Eu tenho que ir Vamos ficar por aqui então Espero que tenham gostado Se for o caso já sabem deixem o like e a subscrição Comentários também estão à vontade Eu agradeço Obrigado por assistirem E até a próxima Ah, espetáculo! Baixada é super estável Como é que eu entro aqui dentro? E a primeira Consegui Espetacular Põe o galão pior Então eu falo